Boa noite, senhores ouvintes da Jeremoaba FM, Rádio Vaza Barreis, transmissão Facebook, YouTube também, e vereadores e vereadoras aqui presentes. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, graças a Deus, tivemos chuvas em Jeremoaba e nas regiões, onde chega a melhoria para o âmbito do campo e também fica mais frio para nós em Jeremoaba. Jeremoaba é uma cidade quente, mas quando vem essa chuva, realmente refresca. Tem esse projeto de lei que dispõe sobre a concertização da violência contra as pessoas idosas e de outras providências. Esse é um tema do meu TCC, aí achei por bem também implantar esse projeto no município de Jeremoaba. A gente espera que nossos colegas vereadores leiam com bons olhos e analisem e venham votar a favor desse projeto, que é um projeto que não vai onerar muito o município, é só um projeto de campanha, da conscientização da violência contra pessoas idosas. Então, peço de antemão o voto de todos os vereadores e acredito que, dentro do máximo de duas sessões, possa ir à aprovação. É um projeto muito simples. Quero agradecer em nome do povoado Adriano, que tinha uma lâmpada, umas, né, tinha uma lâmpada, inclusive, em frente do bar de Ninho Pesão, ia fazer aniversário, já estava certo de a gente fazer um bom para ela, né. Mas, graças a Deus, né, foi atendido pelo secretário, que aí está o vereador, nosso colega Neto, né, fez o atendimento. Eu sei que na gestão passada era difícil eu ser atendido, porque eu fui muito perseguido pelo secretário da pasta, mas, graças a Deus, minha propriedade também e outras lâmpadas lá também estavam queimadas há mais de oito meses também, mas já está tudo no claro, graças a Deus. Quero começar a fazer um apelo à secretária de saúde que esses três milhões que estão guardados em conta vai esperar mais gente morrer em Jeremoabo para investir esse dinheiro? Por que não fazer uma distribuição, uns kits de máscara e de álcool gel para a população de Jeremoabo, para vários bairros de Jeremoabo e povoados? Hoje, Jeremoabo, hoje, praticamente, em população, em casa ativa, já passa de Feira de Santana. Enquanto a Feira de Santana tem 600 casos ativos, com a superpopulação, Jeremoabo tem 105. Por que? A secretaria, a secretária só está pensando em deixar o dinheiro em conta. Será a secretária que vai deixar morrer realmente mais gente no município de Jeremoabo? Poderia montar as barreiras, pagar as notificações, as insalubridades aos profissionais de saúde, às guardas municipais, um requerimento da minha autoria também pedindo que essas pessoas de linha de frente, a guarda municipais, como também a polícia militar, fosse também vacinada no município de Jeremoabo. São pessoas que estão à frente, doando um pouco da sua vida para defender o povo jeremoabense. Então, deveria ter mais investimento da Covid em Jeremoabo. Porque com 3 milhões em conta, é pasmo, né? Ele fica pasmo, que com tanto dinheiro em conta e não tem o investimento no hospital de Jeremoabo. Há uma cidade, que há uma vergonha para Jeremoabo, antes tem o investimento de 600 mil, aonde dá para proteger o povo daquela cidade. E Jeremoabo, com tanto dinheiro, não faz o investimento. Será que é para sobrar? A pior coisa que o governo federal fez foi enviar o dinheiro para as prefeituras. Era melhor ele ter dado em equipamentos. E hoje em Jeremoabo eu podia ter uma UTI aí, pelo menos dois leitos aí de UTI, que depois, no futuro, ia servir. Um caso de acidente, como eu perdi um filho de acidente, que ficou mais de uma hora para ser transferido no hospital de Jeremoabo, porque se tivesse uma UTI, de repente, quem sabe, teria escapado. Então, a hora de investir na cidade, são agora, que o dinheiro veio. O Bolsonaro, por mais doido que ele seja, mas enviou, lembrou das prefeituras e mandou o dinheiro. Só achei o erro em não investir em equipamentos. Deveria ter investido em equipamentos para ficar guardado em conta. Deveria recolher esse dinheiro que está aí. O governo federal pode recolher esse dinheiro de volta e mandar de outra forma para o município, porque para ficar guardado é bom demais, porque vou esperar a Covid prolongar mais, prolongar mais, com mais de 105 casos ativos. Esses aí, aí vai fazer o tal do, é suave, que faz de Salvador ou leva para Paulo Alfonso, aí é 0,800. não custa nada para o município. Aí quando você manda no hospital, não faz hoje, faz só na quinta, faz tal dia. Posto de vacinação não se fala, aglomerações são imensas. Com um posto, um ponto só para vacinação, deveria ter vários pontos na cidade. Se é para combater as aglomerações, temos que começar de casa, teria que começar pela Secretaria de Saúde, organizando as vacinações. E também no final de semana, sexto, sábado e domingo, se tem dinheiro em conta, vamos valorizar os profissionais de saúde, os vacinadores, para trabalhar também no sábado no domingo. Eu tenho certeza que qualquer um funcionário quer receber um extra para trabalhar no sábado e domingo. Então esse dinheiro está guardado, não sei por qual motivo, esse dinheiro também tem outra utilidade, como pagar transporte, pagar carro, pagar engenheiro, como foi pago, carro alocados, carro do prefeito, nove mil e tantos reais, nove mil e setecentos, que no intervalo de um ano comprariam um atouro. Ele está continuando a pagar com o dinheiro da Covid, como vai pagar mais coisa, eu tenho certeza que vai pagar mais coisa com esse dinheiro. Então seria justo mesmo ela pensar bem no município de Jeremias, e mostrar para que ele veio. Em nome dos brancos também, quero fazer um apelo também, que me pediram várias pessoas dos brancos, pedindo para mim reforçar esse pedido aqui, que o poço dos brancos fosse consertado. Espero que o secretário pudesse ouvir nós vereadores e realmente fazer essa manutenção desse poço, porque os povos estão sofrendo muito. Itapicuru, Malhada Vermelha, que é o médico principal, ele é alocado na Malhada Vermelha, mas atende daqui para lá Itapicuru e Malhada Vermelha, e poderia atender vários outros povoados. Desde o dia 18 de fevereiro, que esses postos, postos de saúde, não encontram médicos, não tem médico. Dia 18 de fevereiro foi o último dia que a médica apareceu lá, e nunca mais retornou naquela comunidade. A única é um PSF que atende Baixa da Mata, de 8 a 9 quilômetros, São Baité, Bolas, Matinha, essas regiões, até mesmo a Malhada Vermelha, Itapicuru, e deixa a superpopulação que está ficando sem atendimento. Secretária, se esse dinheiro pode ser resolvido para outra coisa, contrato médico. Já não contrata médico para o hospital, porque o hospital, o médico só para atender gerais, fazer outras obrigações. que o médico da Covid deveria ser só o médico da Covid, que o médico vai lá e volta de novo para atender o paciente normal, olha a transmissão aí passando. Então, mas essas regiões aí, que por enquanto eu estou sabendo que está sem médico, não dei uma volta pelo município de Jeremias, mas é as informações que estão passando para mim, a gente espera que ela pudesse realmente correr atrás de médico. Esse requerimento de Jeremias também, já pedi, Jeremias, já duas vezes aqui, vários requerimentos. Espero que um dia aquele secretário que é de obra, supersecretário, que é de duas secretarias, que é duas secretarias, já ocupa duas, que pudesse realmente pintar as faixas de pedestre das principais ruas da cidade, que eu já vi caso ali perto do Frescão, já quase acontecendo acidentes, porque, como eu disse nas outras sessões, o motorista de fora não sabe que ali tinha uma faixa de pedestre e o de Jeremias sabe que realmente tem. Quero também o meu pesado falecimento do amigo Messias, que eu sempre conversava com ele, irmão de Josadilson, que a Covid levou, que Deus possa dar um bom lugar a ele. e possa confortar toda a sua família nessa hora mais triste que aconteceu na data de hoje. Uma boa noite a todos os ouvintes da Jeremias.